O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Bezebú e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas, quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então, lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você que nos acompanha de casa, através do rádio e através da televisão, Facebook, o nosso desejo de saúde e de paz. A liturgia deste décimo domingo do tempo comum nos faz um convite especial. Queridos irmãos, tudo na vida exige do ser humano uma dedicação, uma exclusividade. Tudo. uma capacidade de fazer, fazer, fazer. O ato de repetição vai trazer a nós um estado de domínio, um estado de segurança. Imagina aquele atleta que treinou, treinou, treinou. Ele se sente preparado para a competição. E a liturgia de hoje nos lembra que nós precisamos cuidar zelosamente com a nossa vida espiritual. A vida interior, a vida em Deus, deve ocupar o primeiro lugar da vida do cristão. Tudo virá depois. Então, precisa ser uma escolha assumida dedicadamente. Eu não posso fazer da minha vida espiritual momentos que sobram. Então, tempos que sobram. Ah, me sobrou tempo, eu vou na missa hoje. Me sobrou tempo, eu vou rezar. Não. O livro do Gênesis nos diz que o pecado ele nos deixa nu. Eu diria ainda, o pecado, ele é como se tirasse o tapete. você se sente e você fica desamparado, fragilizado, sem condições nenhuma de se manter de pé. E o mais grave, de se apresentar ao Senhor. Eu não posso, eu estou nu. Mas quem te falou que tu está nu? por acaso desobedeceste as recomendações que foram feitas? Aí Adão diz, a mulher que tu me destes. Ele não diz, eu desobedeci. Ele não assume a sua parte. percebem como o pecado nos deixa inseguro, incapaz de assumir a minha falta. Daí a necessidade de culpar o outro. então, queridos irmãos, se o homem exterior se fragilizar, ele precisa do homem interior forte para que lhe dê a força necessária para a superação. daí a necessidade de um homem forte espiritualmente. E eu preciso correr atrás disso, padre. É para ontem. A minha fé não é construída para este mundo e não deve ser. Por quê? Porque aqui é uma passagem. Eu sou hóspede aqui. Eu tenho um tempo determinado aqui. a minha preocupação deve ser para a eternidade. Quantos exemplos em nossas famílias vocês podem ver? Que já não estão mais conosco. Que já não estão mais. Quantos amigos já não estão mais conosco. E assim será. E assim será. Olha o que diz a segunda leitura. Se o padre não está enganado. No versículo 16. A grande pergunta era. Quem é este? E de onde lhe vem essa força? E aqui na segunda leitura. Por isso não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando. E às vezes está tão arruinado. Tão arruinado. que a gente não consegue nem dormir de noite. A gente fica perturbado. A gente fica desorientado. A gente fica sem saber o que fazer. Aí vem o consolo. O nosso homem interior pelo contrário vai se renovando dia a dia com efeito. O volume insignificante de uma tribulação momentânea. aquele que tem fé lhe diz vai ser só um momento. Eu vou superar isso. Aquele que não tem fé diz assim acabou-se. Eu não tenho saída. acarreta para nós a glória eterna incomensurável. Por isso queridos irmãos precisamos dessa força interior que aquilo que é exterior pode até nos abalar. pode até nos fazer sofrer mas eu tenho a certeza que eu superarei e alcançarei a glória diante de tudo isso. Olha que beleza. Então não tem por que eu me abater. Eu sei de onde me vem esta força que é grande pergunta quem é ele de onde lhe vem essa força e aí no próprio evangelho vocês veem a grande confusão até a própria família de Jesus e aí lá no final do evangelho vocês vão ver que Jesus vai dizer quem é e de onde lhe vem essa força quando alguém vai diz olha tua mãe e teus irmãos estão aí e Jesus diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos aquele que fizer a vontade do pai este é meu irmão minha irmã e minha mãe então Jesus está profundamente em Deus aquele que faz a vontade de Deus faz parte desta família agora é bom que a gente fique sabendo e com muita clareza que fazer a vontade de Deus vai exigir de nós essa força interior porque eu preciso carregar a cruz a cada dia né e as vezes a cruz padre olha o negócio está difícil padre está complicado aí o padre Raimundo pergunta assim olha mas tu tem fé se tu tiver fé vai ficar mais fácil porque a partir da fé acontece a transformação acontece a mudança acontece a conversão só que meu irmão a conversão significa mudar e mudar significa também sofrer nossa alguém tem um dente que está te causando dores sofrimento à noite aí vai lá o dentista diz olha eu preciso tratar só que para tratar esse dente eu preciso aplicar uma anestesia e a pessoa diz olha mas essa anestesia me causa tanto desconforto tanto sofrimento a transformação a melhora a conversão ela exige de nós renúncias e as renúncias carregam consigo um peso importante na nossa vida que nos faz sofrer então querido irmão tu vai precisar tomar uma decisão tu precisa ser forte tu precisa escolher queridos irmãos vamos cuidar da nossa vida interior da nossa vida de oração eu preciso cuidar disso com muito zelo mesmo que o homem exterior se torne frágil o homem interior te libertará nossas convicções de fé a fé não é algo mágico é fidelidade é fidelidade e graças a Deus ainda hoje de manhã na missa das seis eu lembrava aqueles que vieram aqui nós somos ungidos será que tu te esqueceu disso do espírito que tu recebestes no teu batismo do amor com o qual tu foi criado da graça sacramental que recebestes satanás dividido não existe precisamos daquilo que nos une e não daquilo que nos separa o mal existe existe mas não me alcança porque eu sou filho de Deus eu vivo em Deus eu vivo na graça então queridos irmãos observa as tuas escolhas as tuas decisões os teus desejos as tuas buscas sempre lembrando que aqui é passagem eu preciso viver bem os momentos que Deus nos permite aqui eu preciso ser quem é ele estava querendo saber a identidade quem é ele depois de onde lhe vem essa força de onde lhe vem esse poder e Jesus diz olha quiserem fazer parte da minha família obedece ao pai então me parece que está muito claro não é eu sei se eu faço parte desta família ou não se não nós vamos nos esconder arranhados nus desnudado pelo pecado e aí a gente tem medo de Deus eu não me sinto confortável para ir a tua presença é sério né peçamos a Deus estamos hoje celebrando o quinto dia da novena ao sagrado coração de Jesus que esse coração possa abrir também o meu coração a esses sinais de Deus em nossas vidas quantos sinais lá em casa na família lá no trabalho na comunidade no dia a dia de nossa vida quantos sinais Deus coloca cotidianamente em nossas vidas por isso que a graça de Deus seja maior do que os nossos pecados que a misericórdia de Deus seja maior do que nossas fragilidades que a confiança do amor de Deus seja maior do que a certeza de que eu tenho apenas aqui neste mundo então somos convidados a experimentar a eternidade de Deus já aqui e hoje o que o que a